What's up guys? Muitos de vocês pediram para eu fazer um vídeo 50 fatos sobre mim, então vou fazer agora. Eu tenho 27 anos, eu tenho 1,88 de altura, eu moro no Colorado dos Estados Unidos, é o estado mais legal de todos. Eu não gosto de sorvete, eu tenho uma irmã mais velha, ela é 3 anos mais velha. Eu já morei em 4 países diferentes, Estados Unidos, Espanha, Taiwan e Brasil. Eu amo comida apimentada, eu jogava futebol minha vida inteira, até tipo 3 anos atrás eu parei de jogar, mas eu joguei no ensino médio, antes e depois, joguei bem até. Eu sei como dirigir um carro manual, não é todos os americanos que sabem fazer isso, porque os carros aqui normalmente são automáticos. Eu também jogava basquete, beisebol e golfe. Eu prefiro jogar golfe, mas eu prefiro assistir ou futebol ou futebol americano. Eu tenho um cachorrinho, um cachorro, se chama Kent. Me formei em jornalismo, eu era um professor de inglês para crianças. Eu gosto de fazer snowboard, mas não esquiar. Eu amo açaí. Eu tenho uma alergia a álcool, então é difícil para eu sair e beber. Só uma cerveja, eu fico bem vermelho na cara. Minha comida preferida é comida mexicana, eu amo, eu adoro. Eu tenho uma noiva. A gente vai se casar no Brasil ano que vem. Meu séries preferido é Game of Thrones. É o melhor show de todos. Eu gosto de hippie-hop e country. É um estilo de música aqui nos Estados Unidos parecido com sertanejo. Eu dirijo um Toyota Camry. Me formei de Colorado State University. Meu feriado preferido é Thanksgiving, ação de graça. Eu prefiro Android do que iPhone. Eu tenho os dois e eu prefiro Android. Meu séries preferido que já acabou é Breaking Bad. E Friends também. Meu filme preferido, na verdade é um séries de filmes, são os do Jason Bourne. São muito legais. Eu tenho um sobrinho, se chama Everett. Ele tem cinco meses de idade. Meu nome do meio é Alan. A-L-A-N. Eu assisto pelo menos uma hora de YouTube por dia. Mas eu não assisto muito TV, então tá tudo bem. Eu faço academia, mas eu não gosto muito. Eu sou bagunceiro. Mas a Michelle não é. Então, acerto na nossa casa. Dá nada. Eu tenho uma gata, se chama Emma. Na casa dos meus pais. Minha irmã deu o nome dela por causa do Friends. Do bebê do Friends. Quando eu tinha 20 anos, eu fiz intercâmbio em Barcelona. Meu signo é leão. Meu aniversário é no dia 12 de agosto. Eu nunca usei aparelho fixo. Já quebrei dois ossos. Esse aqui, esse dedão. E esse pé, aqui. Eu dei meu primeiro beijo de verdade quando eu tinha 14 anos. Ah, esse eu não quero falar. Eu fui patinador de gelo quando eu era criança. Eu nunca fui preso. Eu não gosto muito de doce. Minha comida preferida do Brasil é charrasco. E açaí. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês aprenderam algo sobre mim. Eu tô pensando em fazer um novo series no canal. Onde eu vou provar e experimentar comidinhas ou bebidas das partes diferentes do Brasil. A única coisa é que eu quero que vocês me mandem as coisas, as comidas e as bebidas para eu experimentar. Então, eu tô pensando em abrir um lugar onde vocês podem me enviar coisas. Se vocês têm interesse nessa ideia de me enviar coisas para experimentar, deixa embaixo nos comentários e eu vou colocar um endereço onde vocês podem me enviar coisas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.